Ela destruiu meus sonhos Arruinou a minha vida Levou a minha esperança Na hora amarga da sua partida Louco e desesperado Me encorei pra ficar Ela nem sequer me ouviu Calada saiu Me deixou a chorar E agora, meu Deus O que eu vou fazer? Meu coração, coitado Tão apaixonado Não vai me esquecer E agora, meu Deus Me ajude, por favor Eu preciso dela A vida sem ela Pra mim se acabou Se ela destruiu meus sonhos Arruinou a minha vida Levou a minha esperança Na hora amarga da sua partida Louco e desesperado Louco e desesperado Me encorei pra ficar Ela nem sequer me ouviu Calada saiu Me deixou a chorar E agora, meu Deus E agora, meu Deus O que eu vou fazer? Meu coração, coitado Tão apaixonado Tu não vai me esquecer E agora, meu Deus E agora, meu Deus Me ajude, por favor Eu preciso dela A vida sem ela Pra mim se acabou E agora, meu Deus E agora, meu Deus O que eu vou fazer? Meu coração, coitado Tão apaixonado Não vai me esquecer E agora, meu Deus Me ajude, por favor Eu preciso dela A vida sem ela Pra mim se acabou A vida sem ela E agora, meu Deus E ela destruiu meus sonhos, arruinou a minha vida Levou a minha esperança na hora amarga da sua partida Louco e desesperado, me implorei pra ficar Ela nem sequer me ouviu calada, saiu e me deixou a chorar E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu coração, coitado, tão apaixonado, não vai desprezer E agora, meu Deus, me ajude, por favor Eu preciso dela e a vida sem ela pra mim se acabou Ela destruiu meus sonhos, arruinou a minha vida Levou a minha esperança na hora amarga da sua partida Louco e desesperado, me implorei pra ficar Ela nem sequer me ouviu calada, saiu e me deixou a chorar E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu coração, coitado, tão apaixonado, não vai te esquecer E agora, meu Deus, me ajude, por favor Eu preciso dela e a vida sem ela pra mim se acabou E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu coração, coitado, tão apaixonado, não vai te esquecer E agora, meu Deus, me ajude, por favor Eu preciso dela e a vida sem ela pra mim se acabou Eu preciso dela e a vida sem ela pra mim se acabou